Foram afastados das funções que exercem oito policiais militares que são investigados por suspeita de envolvimento na execução de Antônio Vinícius Lopes Gritzbar, o delator da facção criminosa PCC. A decisão foi tomada pela Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, criada justamente para investigar esse crime. O empresário foi morto na semana passada no Aeroporto Internacional de São Paulo. Os oito policiais militares afastados preventivamente já eram investigados há um mês pela Corregedoria da Corporação, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O motivo é que eles faziam parte da escolta particular de Vinícius Gritzbach e da família dele, o que não é permitido pelo regulamento da instituição. O afastamento desses oito policiais significa que eles saem das funções deles para que sejam investigadas em apurações internas dentro da polícia, mas esse número de oito pode representar o fato de que a segurança prestada ao réu colaborador, que faleceu nesse episódio, era uma segurança que corria em turnos. As defesas dos policiais alegam que eles não têm envolvimento com a execução do empresário na última sexta-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo. Quatro desses policiais militares já prestaram depoimento na Polícia Civil e também na Corregedoria da Polícia Militar. São eles Leandro Ortiz, Adolfo Oliveira Chagas, Jefferson Silva Marques de Souza e Romarques César Ferreira de Lima. Tivemos acesso a esses depoimentos. O soldado Jefferson disse estar na PM há dez anos e que foi convidado por um tenente conhecido como Garcia para prestar serviço à família de Vinícius e só ficou sabendo do envolvimento do empresário com o crime organizado por meio das mídias sociais. Na hora do assassinato, ele estaria com o filho e o sobrinho de Antônio Vinícius, tentando estacionar o carro usado para buscar o empresário no aeroporto. O soldado Adolfo Oliveira Chagas explicou estar na PM há nove anos e que também teria sido indicado pelo tenente Garcia para fazer parte da equipe de segurança de Kritzbach e descobriu o envolvimento do empresário com o PCC pela internet. Por isso, desistiu de prestar o serviço, mas que no dia do crime foi fazer um trabalho esporádico, a pedido de Garcia. Um outro PM afirma que fazia escolta do filho de Kritzbach e que no dia do crime o jovem havia ligado pedindo para acompanhá-lo ao aeroporto para buscar o empresário e que ao chegar à casa de Vinícius encontrou os colegas no local. Nos três depoimentos consta a mesma informação. Os policiais militares afirmam que um dos carros usados para buscar o delator do PCC deu problema em um posto de combustíveis. Só o que levava os filhos dele foi até o aeroporto, o que levantou suspeitas de que houve uma falha mecânica proposital para que não estivessem fazendo a proteção do empresário na hora da execução. Também foi ouvido o policial que acompanhou Vinícius Kritzbach ao Nordeste. Ele disse que trabalhava há um ano como segurança do filho e da namorada de Vinícius. Falou que passou sete dias na cidade de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, com o casal e o motorista do empresário. Segundo o PM, Vinícius viajou para procurar casas de temporada para o Ano Novo e não sabia das joias na bagagem. O policial confirmou que estava armado, mas que durante o tiroteio se escondeu atrás de um ônibus. Outra pessoa que já prestou depoimento foi a namorada de Vinícius Kritzbach. Ela foi ouvida no dia do crime. Disse que conheceu o empresário há um ano e meio e que sabia das ameaças. Afirmou também que eles haviam viajado para pegar joias em pagamento a uma dívida e que Vinícius teria avistado na cidade de São Miguel dos Milagres um homem muito parecido com um dos que faziam ameaças. Ela também falou que o empresário recebeu uma ligação para informar que o carro que iria buscá-los estava com problemas mecânicos e que o veículo tinha blindagem nível 5, que resiste a tiros de metralhadoras .50. Essa blindagem é proibida para uso civil. Antônio Vinícius Kritzbach havia decidido fazer delação premiada ao Ministério Público. Além de revelar esquemas de lavagem de dinheiro do PCC, ele denunciou policiais civis do DEIC, Departamento de Investigações Criminais, do DHPP e de duas delegacias de São Paulo. O empresário disse que eles teriam cobrado propina para que não fosse implicado na morte do traficante Anselmo Santa Fausta, o cara preta. A defesa fez até uma alerta sobre o fato de um deles, Eduardo Monteiro, ser parente de alguém na Corregedoria da Polícia Civil. Esses policiais devem ser ouvidos nos próximos dias pela Força-Tarefa, montada pela Secretaria de Segurança Pública para investigar o crime. Segundo o delegado Oswaldo Nico, coordenador da Força-Tarefa, os policiais civis que foram citados por ele na delação, continuam trabalhando normalmente. Entre eles, um delegado que já fez parte do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Oswaldo Nico também informou que desconhece quantos policiais foram citados por Gritzbach na delação premiada. Disse também que o pedido de afastamento de policiais civis deve ser feito pela Corregedoria, baseado em evidências de crimes e que, até o momento, a solicitação não foi feita. O Ministério Público também atua para que a família do motorista de aplicativo Celso Sampaio seja indenizada. Ele morreu após ser atingido pelos disparos no aeroporto de São Paulo. Ainda para o promotor, é preciso que as forças de segurança deem uma resposta rápida a mais esta ação do crime organizado. Não há que se investigar só pelo Ministério Público, só pela Polícia Civil ou só pela Federal. É hora de todos investigarem juntos e é isso que nós estamos fazendo, para que rapidamente nós possamos identificar os autores desse fato, dar uma resposta para a sociedade, porque é isso que esperam de nós. O Ministério Público